Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a GZERO do Banco Safra. Chegou o cartão, é débito ou crédito? Já vou explicar para vocês. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí Andrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Vocês devem ter visto um vídeo meu onde eu falei que eu não iria fazer a conta GZERO porque eu não tinha interesse nessa conta. Mas, devido à quantidade de pessoas lendo, pede para a gente poder ver como que é e tal. Então eu pedi o cartão para a gente poder testar, mas eu não vou desbloquear, tá? Então realmente ele está bloqueado. E o cartão está aqui. Uma, porque eu já tenho conta no Safra. Então, às vezes o sistema pode mostrar que eu já tenho um cartão de crédito Visa Infantil Platinum e aparecer esse cartão também. Então eu não tenho interesse nesse modelo, não. Mas, para quem não tem uma conta digital e tem interesse nessa nova fase da conta digital, a GZERO, que é agência zero, agência sem tarifa, agência zero. Ou seja, você não vai frequentar agências do Safra com este cartão, tá certo? E nem mesmo com essa conta digital. Ele vem neste envelope, então eu vou deixar aqui para que vocês conheçam. Ele vem neste envelope aqui. E aí quando eu abro este encarte aparece então o cartão azul, bandeira Mastercard, cartão débito e crédito, estándar internacional, tá certo? E logo atrás do cartão ele vem escrito Safra, vem escrito o número do cartão, código de segurança e validade do cartão AGZERO, tá certo? Este então é o cartão do Safra, da conta de pagamentos do Safra, tá certo? Safra Bank, Safra Private Bank. Bem-vindo então a AGZERO, agência zero do Safra. Vamos conhecer o aplicativo AGZERO então. Para mim não foi aprovado o crédito, é apenas um cartão na versão débito, tá ok? Então muitos vêm sendo aprovados no crédito e débito. Para mim foi aprovado apenas débito. Não sei dizer porque eu tenho o cartão do Safra, o Visa Infinity e o Visa Platinum, tá? No entanto, este cartão não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Ele é um cartão estándar internacional da bandeira Mastercard pelo banco Safra Conta de Pagamento. E nesta conta que vocês estão vendo, você está vendo então comigo aí a conta AGZERO, saldo disponível. Você está vendo aí o PIX, que você pode cadastrar em atalhos, adicionar atalhos, adicionar atalhos, reorganizar atalhos, tá ok? Logo mais, você tem a opção, no caso, para você, cartão AGZERO contratado em 8 de novembro de 2020, que é este cartão que vocês estão vendo. Se eu clicar então, ver mais, eu vou ver que o cartão é bandeira Mastercard, sem anuidade, compre com o celular. Tem a cartão internacional, sem anuidade, que vem escrito então do AGZERO. Logo mais, débito automático, você pode solicitar o débito automático aqui na conta do AGZERO. E você também pode receber o salário na conta AGZERO, tá ok? Você pode solicitar empréstimo consignado também aqui pelo aplicativo. Além de DDA, débito direto autorizado também. Clicando em funções, vai aparecer para você criar boleto, compartilhar dados da conta, trazer salário, receber PIX, cartões, consulta e entrega do cartão, transferir e pagar, PIX, cupia e cola, pagar com código de barras, pagar com QR Code, pagar IPTU, pagar boletos DDA, cadastrar, débito automático, empréstimo pessoal, simule e contrate, empréstimo consignado, seguro prestamista, sacar 24 horas, saque em dinheiro nos caixas, 24 horas através do QR Code. E em perfil, você tem visualizar dados cadastrais, indicar amigos, minha chave PIX, ajustar limites diários, comprovantes, informe rendimento, senha transacional, biometria central de ajuda, sair do aplicativo. Portanto, está aí para vocês a conta digital, conta de pagamentos do Safra. Agora, AGZERO, agência zero do Safra, exatamente isso que é uma conta de pagamento, tá certo? Se você se identificou com a conta, com o que eu mostrei para vocês aqui e achar que é interessante abrir uma conta nessa conta AGZERO, está à disposição no aplicativo. Lembrando que nós não estamos induzindo, muito menos orientando ou indicando essa conta para você abrir. É apenas uma demonstração da nova conta AGZERO aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal. Ao Carlão dos Estados Unidos, um grande abraço, meu amigo. Alan Rocha, um grande abraço. Adam Soares, Miami, um grande abraço. Bruno, aí de Miami, também um grande abraço. Rodrigo Santos, aí da Argentina, Argentina, um grande abraço para vocês aí. Tiago Rocha, um grande abraço aí também para vocês que moram no Peru, um grande abraço para vocês também. E o pessoal da Inglaterra, ligadíssimos aqui no canal, um grande abraço para todos vocês. Brasileiros morando fora do Brasil, um grande abraço para todos vocês. Moram fora, mas de coração é brasileiro, não é verdade? Um abraço para todos vocês aí, aquecido aqui do amigo de vocês, o Leandro, do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.